Na Bíblia está escrito, na terra vem se cumprindo, que o fim dos tempos está próximo, que o povo está sentindo, as sombras vão tocar, não pode se preparar, que o fim dos tempos está vindo. Os pirários estão aí, e muitos estão percebendo, o amor de muitos criando, políticos se corrompendo, e a enragem do mulher é, tristezas acontecendo, por falta de amor ao próximo, muita gente vem morrendo, mas já acontecem coisas meu povo, que muito nos envergonha, nós que dormiam felizes, hoje de triste nem sonha, perdemos o ser humano retardinho, perdemos Diogo Zoronha, na escada pelo monte, naquele acidente brutal, já morreu o motorista, na dava mineral, morreu Diogo Zoronha, diria ser um casal, de sete morreram quatro, nesse acidente brutal, mas fique tranquilo meu povo, é Deus mandando o sinal, Jesus Cristo me chamou, para fazer o seu chamado, me pediu que arrependesse, de todos os meus pecados, ser humano brigadinho, que morreu assassinado, e o Juninho 22, também morreu encortado, agora já vou falar meu povo, perdemos a contradição, perdemos na volta da garganta, aí perdemos o irmão, o Marquinho do Potocca, eu lembro dele no rubinho, com um portão de preta no pescoço, e uma cerveja na mão, dia 5 de janeiro, dia 5 de janeiro meu povo, nem quero reclamar a cena, Jesus Cristo desce agora, vem com sua mão suprema, para acabar com o ódio, da população terrena, isso me chocou demais meu povo, a morte, da tia Maria Helena, uma pessoa humilde, pessoa simples e bacana, ao rimar minhas poesias, minha mente não engana, que estoura e quatro filhos, Rodolfo, Paulo Afonso, Renatinha e Tatiana, é triste, quem perdeu, eu acho muito esquisito, uma mulher simples guerreira, de que a nós vai vir a mito, que Jesus levou, que Jesus levou para o céu, para brilhar no infinito, que Deus tenha a sua alma, aonde ela merecer, se seu espírito estiver, escutando o meu dizer, saiba que o povo de Laje, não esquece de você, aquela figura humilde, não esquece jamais, e hoje está no céu, com arpas celestiais, e vamos rezar meu povo, para que ela descanse em paz, é triste, temos perdido, ser humano em boa tela, vou rezar e pedir a Deus, que esteja sempre com ela, e agora por um minuto meu povo, vamos rezar todos juntos, o Pai Nosso para a alma dela, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nossa o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o Pai Nosso, o Pai Nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas vivai-me de toda mal, amém, Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pessoal, mereço uma palma, não é pessoal? Pessoal, mereço uma palma, minha prova é uma espada, não livra quem cai no mume, todo o povo me venera, às vezes até tem ciúme, não há na face da terra, quem contra mim se abrume, sou um poeta de fulia, mas não sou ignorante, pois meu riacho é a fonte, que não seca e se garante, o inverno toma água, nós tínhamos dante, eu não tenho pretensão, tive caído em maraço, e o mestre que me ensinou, chamava Madeiraço, o que ele fazia dormindo, hoje acordado já faço, quero ver quem que carrega, as poças aqui desse braço, sou um poeta inteligente, mas também sou chapa quente, no brinquedo de bagaço, tem muitas coisas no mundo daí, que eu luto para entender, uns lutando pela vida, outros lutam para morrer, engaje no mulher, eu estou vendo acontecer, meu povo, o menino Javi, que luta todos os dias, para poder sobreviver, pois bagaço de fulia, pita, é um privilegiado, como podemos ser afraudido, como podemos ser variado, esse público que me assiste, é um corpo de jurado, cada um escolhe um, cada um faz sua torcida, é o que faz interessante, a concorrência da vida, por isso não é o importante, saber quem é o melhor, o importante, nós já sabemos, que o rei de todos é um só, e nos fez todos iguais, criados do mesmo pó, nós somos criatura divina, dotada de cor e pilhete, Deus nos fez todos iguais, só com jeito diferente, e um já fala o que sabe, Jorjão, o outro expressa o que sente, a vaidade é uma virtude, Henrique, que vai contra a força bruta, quem pesa com amizade, não quer saber de disputa, pois eu descanso na morte, que é o resultado da luta, e a vocês aqui, meu povo, eu chamo a toda atenção, e o organizador da festa, aqui busco a permissão, busco também o que me permita, o meu locutor, Jorjão, eu também quero pedir ajuda, aos católicos de plantão, para me falar sobre o livro, dizem ser escrita a mão, falar da Bíblia Sagrada, me dê uma explicação, vem de novo o testamento, e sua contradição, diante de tanta pergunta, tanta frase bem escrita, tanta lei, tanta escritura, tanta conversa bonita, eu fiquei desconfiado, e me senti obrigado, a confessar para o Senhor, com tantas palavras juntas, talvez as minhas perguntas, me torne mais pecador, desde o tempo dos meus pais, eu escuto alguém dizer, Deus sobre todas as coisas, Deus é a força e o poder, Deus para lá, Deus para cá, uns lhe chamam de Jeová, outro Deus de Abraão, Deus de Jacó, de Jafé, dizem até que Deus é, o Deus de toda a criação, dizem que foi Deus quem criou, aquela noite e o dia, depois ele separou, a terra da água fria, criou florestas e flores, os animais roedores, os viões e a serpente, fruta, verdura e legume, e um tipo de perfume, para cada flor diferente, tem também um livro velho, chamado de escritura, com tanto de evangelho, cheio de reis e censura, que no meu conhecimento, eu nem sei quem corrigou, mas o livro diz também, que tudo que nele tem, foi o Senhor que mandou, tem um prautês mandamentos, e se manda a gente amar, como as vezes no firmamento, não matar e não roubar, e nesses mesmos papéis, dizem que um tal de Moisés, inseriu seu conselho, atendendo seu chamado, matou, foi gente afogada, nas águas do mar vermelho, este cabelo valente, matou de dez os garotos, arrasou campos de ardente, com prada de gafanhoto, deixou pobres em barra, com uma pedra de sapo, que a bíblia chama de tanto, matou um homem na aldeia, o intervalo na areia, e fugiu da midião, ainda tem outra coisa, que eu não canso de ouvir, na terra nada acontece, sem nós o Deus permitir, dizem que um palhava santa, que até a folha das plantas, só caem se o Senhor quiser, entre outras coisa boa, o amor entre as pessoas, é isso que você quer, aí vem a contradição, é que tem uma lição, nessa mesma profecia, só os que trabalham comem, maldito será o homem, que no outro homem confia, como é que pode Senhor, se o amor é tão profundo, se é pra amar todo mundo, homem, mulher e criança, como é que pode o amor, se não tiver confiança, se não cai fora no chão, sem que o Senhor não permita, pra ter tanto terremoto, gente morta, gente aflita, família desaparece, essas coisas acontecem, com a sua permissão, que responda meu Senhor, um bandido entrou no banco, armado até nos dentes, chorou no corpo da mãe, uma criança inocente, pois ele achou que a criança, incomodava o ambiente, um bandido forte e alto, pegou um menino sem sorte, arrastou pelo asfalto, até na hora da morte, e a garotinha Isabela, e o pai jogou na janela, tem a sua permissão, me responda meu Senhor, esse quadro de horror, o Senhor permitiu ou não, cansado do meu trabalho, um certo dia cheguei, deitei-me pra descansar, adormeci e sonhei, vi Deus chegar no meu sonho, neste momento risonho, olhando os terrenos meus, não deixei nada perder, e aproveitei pra fazer, uma entrevista com Deus, pensei, que nem fosse um sonho, que estava acontecendo, tudo que eu perguntava, Deus iria me respondendo, nesta visão eloquente, já que eu estava na frente, do autor da criação, não deixei nada escapar, e aproveitei pra falar, sobre a minha salvação, me perguntei sobre a Bíblia, sobre culto, coração, a divisão do dinheiro, dízimo, oferta e doação, de hoje em diante, vou ter, e cantar, e escrever, louvando ao Criador, ele disse, nada disso, eu só tenho compromisso, com quem divide o amor, eu ainda tenho visto, meu filho, na sua luta frequente, caindo, se levantando, pra caminhar novamente, e nesta luta interessante, do seu trabalho constante, sempre eu procuro alguém, eu serei sempre seu culto, não é com isso, nem culto, que eu vou salvar ninguém, eu ainda perguntei, Deus, me responda por favor, eu tenho que vir a padre, missionário, ou pastor, se eu não virar somarigno, o que faço pra ser digno, do seu bendito cajado, ele assim me respondeu, a sua igreja sou eu, estarei sempre ao seu lado, pois assim tive a certeza, como Deus é diferente, desse Deus que muitos pegam, querendo assustar a gente, Deus não castiga ninguém, mestre, nosso pai protetor, basta você confiar, insistir em trabalhar, nas construções do amor, e quem gostou das poesias, as palmas do Vendador, galera, se o galo mais um pintinho, foram junto com o morreiro, saíram na minha frente, me deixou com o verdadeiro, antes de finalizar o rinquedo, menina, vou pegar o seu dinheiro, já taré viga no gal, rato vem viramos cego, onde tem moça bonita, de qualquer maneira eu chego, e agora já vou pagar os dois leão, que tá segundo o seu dedo, a dorinha bateu asa, com certeza que eu vou ar, eu também bati a minha, mas não saí do lugar, coitada da folha seca, do lado que o dedo dá, a nota de dois reais, muito obrigado, eu fui banhar, mas pode deixar minha voz, gravada no celular, esqueci, foi a ocasião, que Caim matou a del, foi com o moço de carneiro, usado no pilhão, e já põe os dois reais, no boneiro de chapéu, o moço me dá licença, e agora eu vou retirar, mas quando se Deus quiser, meu louco, eu aqui do ano, vou dar, e eu digo, o prazer imenso, rapaz, de hoje aqui te encontrar, eu vou embora feliz, porque pude te abraçar, o meu testo não importa, se ele sempre me afeta, minha brincadeira é firme, minha folia tá completa, então cadê a salva de palma da galera, na saída do poeta? O que é que tá? O que é que tá? Aí.